Música Vai crescer Vai crescer É big, é big, é big É hora, é hora É hora, é hora, é hora A, G, 1 Greci, Greci, Greci Vai crescer Eeeh Carabéns pra você Não começa a crescer ruim Ela é bonzinha do fone Não vai acender Não vai acender Ela é bonzinha Parabéns pra você Olha o local aí É hora de apagar Na velhinha Aquela musiquinha Parabéns pra você Parabéns pra você Pelo seu aniversário Parabéns pra você Muita saúde e paz E que os anjos lindam amém Parabéns pra você Parabéns pra você Pelo seu aniversário Parabéns pra você Parabéns pra você Pelo seu aniversário Parabéns pra você Parabéns pra você Amém. 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 Amém.